Antes de eu sentar ali no piano e tocar uma música com o Titi Vou fazer uma prática de bibliomancia Que consiste em fazer uma pergunta para qualquer livro Você pode estar em casa com o seu livro de direito ou a bíblia E abrir, devo viajar? Samuel, alguma coisa Ou a lei, lá, lá, lá E você tem que interpretar É um exercício que eu gosto muito, eu me divirto muito E queria que todo mundo fechasse os olhos ou não Aquela que só pensa de olhos fechados Mas façam uma pergunta agora, todo mundo, todo mundo Quem está trabalhando, se puder parar um segundo e fazer uma pergunta Vamos brincar de tarô, um segundo, uma pergunta E eu vou abrir em Clarice, tá? Desculpa, só para ser pouco intenso Só para a resposta ser básica Caralho E tá sublinhado, eu sublinhei essa parte O inferno, porque o mundo não me tinha mais sentido humano E o homem não me tinha mais sentido humano E sem essa humanização, e sem a sentimentação do mundo Eu me apavoro O inferno, porque o mundo não me tinha mais sentido humano E o homem não me tinha mais sentido humano E sem essa humanização, e sem a sentimentação do mundo Eu me apavoro Respondeu? Respondeu vocês? Respondeu 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 A alegria e resistência Então quando as pessoas começam a embrionar Eu fico não embriona Eu fico não embriona Exponde Eu sei que é difícil falar isso É fácil, do alto do meu privilégio Mas eu tento Passar alguma mensagem de Não tenha medo, não embrione A hora de Botar o plexo totalmente para fora Tocar uma música aqui Que gosto muito Acho que só a Joana vai conhecer Joana, essa é pra você Então Love you in the morning For the sun would come You are the dawn to me Love you in the evening For the birds They are still singing You gave every song to me They are still singing They are still singing They are still singing So you guys haveço إ Definição Eu quero te ver Mais do que nada Baby, eu te amo All day and every day 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 It's not that I can't go on without you I've got a lot of things to do I'm busy, busy all the time But I can't stop thinking about you I can't stop thinking about you I can't stop thinking about you Obrigado.